Boa tarde, a Prefeitura de Londrina está à procura de imóveis. O prédio vai passar por reformas e será necessário um outro local para abrigar as secretarias e demais repartições públicas. Poças pelos corredores e muito trabalho para as eladoras. Basta chover à noite para a Prefeitura de Londrina amanhecer assim. Se o tempo fecha, arquivos e computadores do último andar têm que ser cobertos com plásticos e lonas. Ou corre-se o risco de perder tudo. O telhado e as calhas são antigos, estão com infiltrações e as goteiras são rotina durante os meses mais úmidos. Não bastasse isso, o encanamento é antigo e pelas manchas nas paredes percebem-se os vazamentos. Combinação perigosa com os fios da rede elétrica que ficam expostos em muitas adaptações e emendas. 700 servidores trabalham aqui e milhares de contribuintes buscam os serviços municipais todos os dias. A reforma tornou-se uma questão de segurança. O maior problema hoje é o telhado do prédio. Porque quando chove, nós temos vários vazamentos na área de calhas, na área de telha. E também temos o problema dos encanamentos antigos, que saem a água escura, né? Porque são encanamentos de metal. Enfim, são vários problemas porque esse prédio já tem mais de 30 anos. A central telefônica é um retrato da anacronia do prédio. Uma confusão de fios identificados com pedacinhos de papel, deixados por um servidor que já se aposentou sem ver a modernização do sistema. A reforma da prefeitura deve começar em março, pelo segundo e último andar, onde ficam o gabinete do prefeito e as secretarias de gestão e governo. Nossa previsão é que no mês de fevereiro tenha a ordem de serviço. Para que no mês de março a empresa já entre no prédio e já comece do último andar para os andares de baixo. Então, a previsão é que seja, no máximo, 100 dias por andar, por ala. Enquanto isso, nós estaremos fora do prédio por ala também. Ou seja, pelo menos 100 funcionários, por vez, serão desmobilizados para que aconteça a reforma gradativa por ala do edifício. A última reforma aqui no prédio da prefeitura foi em 2005, nas praças de atendimento que ficam aqui no térreo. Para a segunda etapa, estão reservados cerca de 14 milhões de reais. Os recursos são do BNDES, que também reserva mais 5 milhões para a compra de equipamentos, como computadores e programas de informática. Para que a obra comece, o gabinete e algumas secretarias vão precisar se mudar para outro prédio. A prefeitura abriu o chamamento público para encontrar um local adequado e as propostas devem ser abertas em 12 de janeiro. Para que proprietários de imóveis de Londrina apresentem propostas para a gestão pública, onde nós vamos escolher o melhor local. Ou seja, pela distância entre o local e o prédio da prefeitura, as condições do edifício, se já está pronto como escritório, enfim, são alguns detalhes que estão no chamamento público. Bom, primeiro lugar, que faz muito tempo, faz meses que a prefeitura de Londrina já está preparando esta reforma do prédio e, obviamente, que para isso tem que acomodar os servidores, os secretários, os assessores do prefeito em outro local. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, os senhores já imaginaram o imóvel que vai ser alugado? Os imobiliaristas aí vão fazer a festa, não é? Quem alugar um imóvel para a prefeitura, com certeza, vai ganhar um bom dinheiro nesse momento de crise, nesse momento até de certa dificuldade no mercado financeiro. Vamos ver, então, quem será o Felizato.